O que é bonito é a sua relação com o Duda, né? É muito, muito. Uma relação muito... É família mesmo, assim. É uma pessoa que eu posso contar, que torce por mim, eu torço por ele. Ele também... Ele e o Nicolas também se dão muito bem. E, assim, a gente se apoia muito pra criar e educar a Zoe. E o bom, obrigada. Que pai e mãe é pra sempre, né? Vocês ensinam. Pai e mãe é pra sempre, a família. A gente tá se apoiando, se ajudando. Eu falo assim, você tem que ter muita saúde, porque eu quero que você seja o melhor pai do mundo, assim, pra nossa filha. Com a saída de Ivete, você gostaria de ter ficado no lugar dela pra apresentar o The Mask? Eu não, eu tô muito feliz. Gente, Eliana, eu sou fã da Eliana desde sempre. Maravilhosa. E a Ivete também, assim, são duas mulheres, cada uma com a sua personalidade, cada uma com o seu estilo, e todas maravilhosas. Eu acho que a nossa união, sempre, todas nós ganhamos, assim. E eu sou muito fã da Eliana, muito fã da Ivete. E eu acho que cada uma vai fazer do seu estilo, vai fazer do seu jeito. E eu sempre falei que eu gosto de ficar lá na bancada, porque eu me divirto demais. E posso falar o que eu quiser. Porque a gente tá com saudade de você apresentando. Ai, que bom, mas eu tô fazendo. Acho que é você, TV aberta lá, gente. É um programa só seu. Ai, entendi, vocês querem isso. Tchau, tchau.